Marco António Costa, portanto, as coisas não estão assim tão claras como pareciam, não há assim lugar para grande euforia. O mercado treme um bocado internacionalmente e as nossas dívidas aumentam em juros logo. Diz mais boa noite, mais uma vez, e muito obrigado pela oportunidade. Eu julgo que aquilo que nos parece evidente com estas duas situações, que são, obviamente, situações diferenciadas, mas que têm sempre uma interligação com a nossa realidade. A primeira é que estes mercados emergentes que revelam crises monetárias e também dúvidas sobre o desempenho de algumas das economias, nomeadamente a China, a nível daquilo que é a sua produção industrial, faz com que isso seja uma oportunidade para a Europa. Eu referi-me a subida dos nossos juros. Já leia, faz com que seja uma oportunidade para a Europa, se a Europa se souber colocar num espaço de credibilidade internacional para os investidores. A subida dos nossos juros, obviamente, como é passível de ser observado, a Itália está mais afetada por esta circunstância do que Portugal. A semana passada, os juros de Portugal baixaram a 10 anos 5%, 5 anos baixaram os 4%, retomaram neste momento esta pequena, esta ligeira subida, que se verificou esta semana, acima dos 5%, poderá ou não ser permanente? Admitimos que não, por uma razão muito simples, porque os investidores também estão a observar aquilo que é neste momento o resultado de déficit público, que se situou dentro daquilo que eram as obrigações que o Estado português tinha assumido no âmbito do programa de ajustamento financeiro. Em segundo lugar, aguardam uma projeção relativamente ao PIB, como disse há pouco a Sra. Ministra de Estado das Finanças, tem uma relevância importante, porque também ajuda a rever a projeção para 2014. Sim, mas tudo isto para mostrar que a situação, de facto, não tem lugar para grande euforia ainda, porque ela modifica-se em indicadores constantemente. Eu julgo que existem duas questões que são fundamentais. Primeiro, é fazermos o nosso trabalho de casa a que estamos obrigados. E o Portugal tem feito esse trabalho de forma exemplar. Primeiro, tem cumprido de forma exemplar todas... Qual é que é o nosso trabalho de casa? O nosso trabalho de casa é uma mudança de paradigma económico, está a ser feito, passámos de um paradigma económico que durante vários anos assentou no investimento público, que por sua vez assentava em endividamento... É uma nova normalidade? E consumo e consumo privado. para um modelo assente na produção privada, produção de bens transacionáveis e exportações. E, portanto, menos no endividamento e mais na nossa capacidade de ter balanças de transações correntes e capital favorável. Eu vou lhe mostrar algumas áreas que me induziram em alguma confusão. Doutora Maria Luísa Albuquerque, nós não voltamos ao que tínhamos. Certo. Correto, se quiser a citação completa, eu tenho aí, eu não valo a pena. Pedro Passos Coelho. Muitos dos cortes são transitórios. Certo. António Pires Lima. Vivemos um milagre económico. Certo. Não há nenhuma contradição. Pedro Passos Coelho. Não há milagres económicos. Não há nenhuma contradição nisso. Posso situar? Paulo Portas, o relógio da restauração nacional da soberania, Pedro Passos Coelho. A nova normalidade tem muitas alterações que serão definitivas. A nova normalidade. A moção de estratégia é o seu Congresso. Bom, isto tudo se contradiz. Mas se me dá licença, não. Posso pegar na folha só para ajudar a citação. Claro, se conseguir ler a... Com certeza. Primeiro, não voltaremos ao que tínhamos. O que quer dizer isto, o Sr. Ministro da Estado das Finanças, é que os portugueses já interiorizaram que o modelo económico em que assentou durante muitos anos o país não poderia voltar a existir. Nomeadamente, o modelo assente no consumo privado, com recurso a crédito das famílias e das pessoas. Eu deixo-o elaborar sobre essas contradições que são imensas. Como sabe, eu vou só fundamentar aqui um elemento. Mas deixe-me só terminar para podermos concluir. Se me permite, vivemos o milagre económico, dizia o Dr. Pires Lima, a propósito do... Logo a seguir, o Pedro Passos Coelho diz que não vivemos o milagre económico. Deixe-me concluir. Deixe-me, mas quer dizer isto, fala por si. Ô Mário, mas cada expressão, se me permite, cada expressão tem o seu enquadramento. Esta afirmação do Dr. Pires Lima referia-se ao resultado das exportações. É, de facto, notável a capacidade exportadora da nossa economia. Só exportações, portanto. O crescimento da produção industrial. Ele não disse só exportações. Não, o crescimento da produção industrial, o aumento das exportações e a mudança de paradigma económico que o país está a viver. Depois, disse o Dr. Pedro Passos Coelho, este fim de semana, a propósito da saída... Não há milagres económicos. A propósito da saída após 17 de maio de 2011... Não há milagres económicos depois de maio. Que não há milagres económicos depois de maio. Depois de maio. Como vê, eu se destoio bem preciso cada uma das afirmações. Dizia o Dr. Pedro Passos Coelho a propósito de uma questão que é muito séria, que é as pessoas perceberem que o facto de acabar a troika e acabar a presença formal da troika três em três meses em Portugal, isso não significa que possamos fazer um regresso anterior a 2011, isto é, em que o Estado volta a gastar de forma irresponsável, em que há um descontrolo das contas públicas. Isto significa que nós vamos ter que continuar a fazer o nosso trabalho de casa, a ter uma agenda reformista para o futuro. Há pouco... A outra que eu acho que é mais importante. O relógio... O relógio... O relógio do Dr. Paulo Portas. É muito simples, é muito importante para os portugueses, sabendo, saber algo que é relevante, resgatar a nossa autonomia de gestão financeira. Ouvimos ali a sua ministra das Finanças dizer que ainda não decidiu nada. Isso é outra questão. Portanto, o relógio não tem significado nenhum. Não, o relógio tem. Tem o fim de um programa de ajustamento muito difícil. Uma coisa é um programa de resgate, outra coisa é uma saída à irlandesa do programa de resgate, outra coisa é um programa calcular. Todos nós sabemos. E está garantido que nós não vamos ter um resgate? Não, está garantido que decidiremos de acordo com o interesse nacional. Portanto, não está garantido que não... Isso está. Contrariamente ao que diz o PS... Mesmo que o nosso déficit seja maior do que 4,5%... Ô Mario, isso está garantido. Nós vamos sair deste resgate financeiro em que o PS nos entregou em 2011. Isso está garantido. Portanto, eu não vou ligar nenhuma àquilo que o Ministro do Estado disse, que 4,5% era uma desgraça e tínhamos que ter mais um desgrate ao resgate. Mas que Ministro do Estado? O Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros. Não, o que ele referiu era a taxa de juro, do juro relativamente aos empréstimos a 10 anos. Ora, seja, ela está a 5 hoje, portanto estamos dentro da janela do resgate, ou não estamos? Não, deixa-me dizer, não. Não vamos confundir... Não, ô Mario. Isso, eu vou deixar os números falarem de si. Nós vamos até canalizar os números com profundidade, porque eu não posso tomar pelo valor facial as coisas para aí que eles aprofundarem. O Ministro do Estado e das Finanças, o Ministro do Estado, deixe-me dizer-lhe, o Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, isso é uma outra questão. Não. Disse que os... Falou de um número, que não é um número mágico, que é os 4,5%. Ô Mario, não existe, esse número não existe. Nós poderemos ter taxa de juro a 5% e sair do resgate. Isso está assegurado. As taxas de juro que temos hoje já emitimos em mercado. Então, estamos a dizer, para eu não levar, não ter em conta aquilo que o Sr. Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros... Não, o que eu disse é que o Sr. Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros falou um número, que não é um número mandatório, é um número indicativo, mas que não tem importância neste momento. Mas eu disse, ele disse, nomeadamente, que o resgate era inevitável a partir dos 4,5%. Mas porquê é que não tem importância? Olha, Mario, porque nós batemos o recorde a nível europeu. Somos a economia que mais conseguiu fazer crescer as suas exportações. Somos a economia que tem tido um crescimento exponencial da sua produção industrial. Somos a economia que conseguiu bater recordes a nível de diminuição, de crescimento de emprego. Estou a falar da OCDE? A OCDE, que é uma entidade que tantas vezes o Partido Socialista citava no passado, quando era o tempo do seu anterior governo, e que agora de momento para outro esqueceu-se, tanto gostavam de secretário-geral da OCDE, e agora esqueceram-se de citar a OCDE quando diz que Portugal é um caso exemplar. Com certeza, Mario, mas eu tenho muito gosto em discutir consigo os números todos. Não, não, discutei o oiço, meu Deus. Não, discutei. Confrontar as minhas. Doutor Maria Luís Albuquerque disse que aquilo, e agora citando-a completamente, porque talvez as pessoas entendam melhor, as pessoas não podem voltar às expectativas, à expectativa de voltar, isto está em tradução, em ipsis verbis, portanto foi um discurso falado, foi numa entrevista à TVI, que o primeiro ouviu, de volta à realidade que tínhamos antes, a recuperação ocorrerá, mas as pessoas não podem ter a expectativa de voltar ao que era, porque o que era não existe. Não existe. Pronto. O que era, sabe que Portugal tinha, e o senhor aqui é, bom, já teve responsabilidades governamentais nessa zona, atualmente, isto foi um estudo da Fundação Manuel dos Santos, atualmente a maior fatia da despesa do setor do Estado é consagrada em três áreas sociais, não é novidade nenhuma para si, a educação, a saúde e a segurança e a ação sociais. Portanto, os cortes serão sempre nestas zonas perfeitamente estruturais do Estado. Não. Saúde, segurança e educação. Esta é a nova normalidade descrita pelos senhores e pela doutora Maria Luísa Luque. Não, vamos desculpar, mas isso não é verdade. Por duas razões. Vamos a factos. Primeiro, os cortes têm sido feitos, esta situação de ajustamento das nossas finanças públicas e da nossa economia, que tem sido extremamente rigorosa e muito difícil para o país, e que resulta, nós temos que nos recordar o que é que nos trouxe a maio de 2011. Foi um crescimento exponencial dos déficits públicos. Recordo que em 2010 tivemos 10% de déficit. Mas os senhores negociaram o programa de resgate, não é? Nós não negociamos. Nós subscrevemos. Não, teve lá o doutor Catroga, teve lá o doutor Engenharca das Moedas, portanto os senhores tiveram lá observadores. Nós não somos como o Partido Socialista. Não têm responsabilidades no programa de resgate. Quem negociou o programa de resgate foi o governo do Partido Socialista. Mas os senhores assinaram por baixo. Nós assinámos, porque se nós não tivéssemos assinado, se nós não tivéssemos... O senhor é jurista e saberá que é a mesma coisa. Não, mas permita-me o seguinte. Sabe uma coisa? É que nós demorámos um ano a reconhecer a realidade que se vivia. O governo anterior demorou um ano. O comissário Oli Reino disse que desde 2010, que andava a alertar o Ministro das Finanças Teixeira dos Santos para a situação em que se encontrava o país e para a necessidade urgente do país de mar. Iniciativas é assinado. Deram-nos um programa duríssimo, que não é bom, que nos fez mal, e o Doutor Catroga e o Engenheiro Carlos Moedas assinaram por baixo. Na discussão entre o Ministro de Estado das Finanças Teixeira dos Santos e o Primeiro Ministro, Engenheiro José Sócrates, nomeadamente, tendo o Doutor Teixeira dos Santos Ministro das Finanças daquele Governo, um alinhamento com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que tinha exatamente o mesmo pensamento, no sentido de ser pedido a ajuda pelo Estado português. Se nós não tivéssemos negociado de joelhos e completamente aflitos, porque tínhamos muito pouco dinheiro para poder manter o funcionamento do Estado, talvez tivéssemos tido a oportunidade de negociar de uma forma mais rigorosa e mais adequada. De qualquer modo, é passado e os senhores partilham essa responsabilidade. O Mário perguntou-me, e é facto, o registro público tem que ser indivíduo nessa zona marca-antónica, assinaram um documento, estão vinculados juridicamente a ele, portanto vamos cumpri-lo, cerrando os dentes e indo para a frente. Está a dizer algo muito importante. Sabe que aquilo que nos diferencia do Partido Socialista é que o Governo Partido Socialista negociou o resgate, assinou o resgate e o Partido Socialista sábio, mas nega, por exemplo, relativamente às pensões, que tivesse assinado o corte das pensões. Ora, o ponto 111 do Memorando de Entendimento, volto a repetir, o ponto 111 previa uma poupança de 500 milhões de euros em cortes de pensões acima de 1.500 euros. E, portanto, nós não somos como o Partido Socialista que assinámos uma coisa e depois não queremos cumprir e que assinámos uma coisa e esquecemos o que assinou. Mas eu surpreendo-me que isso tenha sido assinado, porque uma pensão é um contrato do Estado com o cidadão. Oh, Mário, de um Estado que pode pagar, porque o Estado que não pode pagar e que está falido, que era o Estado que nós tínhamos em maio de 2011, foi o Estado que nós herdámos, era um Estado que não defendia nem os direitos sociais nem o Estado social. E o propósito dos direitos sociais, que o Mário questionou, eu vou-lhe dizer. Contrariamente ao que é dito, muitas das vezes por alguns detratores deste Governo, a verdade é que este Governo tem preservado, no essencial, as pessoas que mais carecem do apoio do Estado. Dou-lhe vários exemplos. Dou-lhe vários exemplos. Olha, saúde. 5 milhões de pessoas isentas das taxas moderadoras. Segurança social. Todas as medidas foram tomadas, foram tomadas com condição de recurso, nomeadamente nas pensões. Se é verdade que se cortou as pensões a cerca de 15% dos pensionistas, quer da Caixa Geral de Apresentações, quer da Segurança Social, pensões acima de mil euros, também é verdade que nas pensões mais baixas, 1 milhão e 200 mil pensionistas, foram 3 anos aumentadas essas pensões, quando no passado eram congelados. Como é que o senhor, não lhe vou dizer, como é que eu digo isto, com dados, com números? Sabe qual foi o aumento com dados, com números, pensões não contributivas, que não chegam a 260 euros mensais? O aumento foi de 1% ao mês. Isto dá 8 cêntimos por dia. Isto eu já escrevi isto uma vez. Isto é uma técnica nenhuma. Isto é contabilidade cura. Sabe quanto é que deu o aumento durante muitos anos que o Partido Socialista fez? Mas é verdade ou não? 8 cêntimos por dia. Sabe quanto é que deu a atualização do Partido Socialista? Diga-me só isto, 8 cêntimos por dia. Mário, eu vou-lhe responder. Não, responda-me a erra. Eu vou-lhe dizer. É 8 cêntimos por dia. Tenho pena que não seja 8 euros por dia. Não, mas 8 cêntimos por dia, 8 cêntimos por dia, 8 cêntimos por dia, é aumento. É muito pouco. Não, não é aumento, é uma situação contabilística. Não, não, é a atualização das pensões de acordo com a taxa de inflação, Mário. Não, mas 8 cêntimos por dia. E levantar isto como um ponto, como um ponto de sucesso do Governo, é um bocado indivíduo. De grande respeito pelas pensões mais baixas. Sabe quanto é que foi a atualização que o PS fez durante muitos anos dessas pensões? Zero. Mário, zero euros. A diferença. Não, não. Há uma diferença de consciência social muito grande. E eu isso quero deixar aqui bem registrado. Dou-lhe outro exemplo muito importante. Aumentámos significativamente as condições de acesso da ação social escolar para muitos alunos. Ainda agora, a questão dos bolseiros, dos alunos que andam no ensino superior e que precisam de apoio das bolsas, foi alterada uma regra que existe há muitos anos, que os alunos que tinham acesso à bolsa, mas por dívidas dos pais à segurança social ou ao fisco, estavam impedidos de receber essas bolsas. Foi uma alteração importante de grande justiça social. Eu defendo porque estou consciente de que estou a fazer a defesa correta da verdade, Mário. Está a fazer a defesa da vossa estratégia governamental. Eu só gostava de ver dissecado mais o aspecto desta nova normalidade que o Primeiro-Ministro referiu. Eu explico. A nova normalidade do que é? Está na moção de estratégia do PSA. A nova normalidade é ir aqui ao livro da Fundação Manuel Santos e dizer que eu não vou ter as contribuições para a segurança social. Mário, quero ouvir a explicação. Quero ouvir. Eu vou lhe dar. Que francamente quero. A nova normalidade em sério... Sabe onde é que vem o ter, o Marco Antônio? A nova normalidade em sério... Sabe de onde é que vem o termo? Dentro de uma expressão... Sabe com certeza. Eu vou lhe dizer. Não, não sei. Não sei, mas eu calculo que seja... É do senhor chamado Mohamed El-Eiram, que era o gestor superior da PINCO, um fundo que especula em dívidas soberanas e que agora, nesta crise financeira, deixou de ser gestor Mas deixa-me dizer-lhe uma coisa importante. Ele é que falou da nova normalidade. Eu que saio, esse gestor não registrou a patente. A nova normalidade que o Primeiro-Ministro usa não tem nada a ver com isso. Não, nem o Primeiro-Ministro teve nada. A nova normalidade refere-se a um enquadramento daquelas que são as responsabilidades do Estado português, que terá que ser cumprido por qualquer governo, depois de ter sido aprovado o tratado orçamental a nível europeu, que o Partido Socialista votou favoravelmente na Assembleia da República. O que é que é essa nova normalidade? É que os governos que governarem a partir da saída da Troika não ficam isentos de prestação de contas à União Europeia, nomeadamente em matéria orçamental. Porque o tratado orçamental diz, por exemplo, está lá escrito, se o Mário ler na moção está lá explicado, que uma das obrigações que vai encorrer o Estado português para o futuro é a necessidade de enviar, de reporte, de enviar previamente à Comissão Europeia para a aprovação o orçamento de Estado. Isto é, a nova normalidade é que os portugueses... E o tal relógio de Paulo Portos não valer praticamente nada. Há uma diferença, Mário, há uma diferença entre a integração do projeto europeu e o cumprimento dos pactos internacionais, nomeadamente europeus, aprovado na Assembleia da República, com os votos do Partido Socialista também, daquilo que é o cumprimento de uma operação de resgate, que mais não é do que um programa de salvação nacional, que terminará em maio, em 17 de maio. Só uma coisa, deixa-me dizer-lhe o seguinte, já que me está a provocar no bom sentido do termo, amigavelmente. No bom sentido do termo, tá. Sabe que aquilo que eu acho interessante é o Partido Socialista, ainda durante o ano todo de 2013 e 2012, e não só o Partido Socialista, outras pessoas em Portugal, eu vou evitar citá-las para evitar chatices maiores, a dizer... Não, cita-lhe, por favor, não deixe as coisas no ar aqui. Não, não quero citar, não quero citar. Nós temos uma grande frontalidade. Mas eu posso dizer quase, já lá vou. Olha, mas com toda a simpatia. No dia 24 de setembro de 2013, o doutor Eurico Brilhante Dias dizia que se a trajetória se mantiver, infelizmente chegaremos ao fim do ano com um déficit próximo de 6%. Exato. Como sabe, não foi 6%, foi menos. Foi abaixo de 5%. Depois, o doutor Pedro Marques, a mesma coisa. Houve receitas extraordinárias. Não, não, retirando as receitas extraordinárias. Retirando o quê? O encaixe com o perdão fiscal. Como sabe, nós fechámos com um déficit de 1 milhão e 700 o resultado, que está a diferença que nós estamos a falar. Receitas invulgares, chamemos-lhe. Não, mas retiradas essas receitas... Não são sustentáveis, não são sempre as mesmas. São Mário, mas retirando essas receitas e as despesas extraordinárias, retirando tudo isso, nós cumprimos os objetivos do déficit e ficámos muito abaixo disso. O doutor Oscar Gaspar disse exatamente a mesma coisa. O doutor João Galemba disse exatamente a mesma coisa. Enfim, algumas confederações disseram. Isto para dizer o seguinte, o Partido Socialista e muitas pessoas em Portugal adotaram uma estratégia catastrofista, de uma estratégia de mensagem catastrofista relativamente... Há pessoas que estão a ganhar metade do que ganhavam. Oh, Mário, claro. O técnico superior ganha 1.300 euros no Estado de hoje. Porque andamos a pagar as dívidas do tal modelo de desenvolvimento económico que tivemos durante todos estes anos, que nos encaminhou para uma situação de insustentabilidade. E depois as contas não estão a batir certas, Mário. Então diga lá porquê. Eu digo, olha, o aumento de impostos não resolveu o problema do déficit, por exemplo. Este aumento de impostos não resolveu. Vamos desculpar, porquê que não resolveu? IRS mais SES aumentaram 41%. Renderam 3.700 milhões mais do que em 2012. Oh, Mário, devia-te fazer, era uma outra observação que é muito importante. Mas não é verdade isto. É. Não é completamente verdade. Deixa-me só dizer... Há uma coisa que o Mário não vai poder fazer, é fazer diner. E, portanto, isso não vai poder fazer... Não, não, mas deixe-me só dizer-lhe uma coisa que é importante. O que está a falar é do orçamento ratificativo para 2014. Sim, sim. Eu estou a falar de 2013. E em 2014 vamos cumprir os limites de déficit também. Sabe que esta ideia de rotista à partida, que eu ainda agora expressei por um conjunto de afirmações que foram feitas durante o ano de 2013, têm caído todas por terra. Deixa-me dizer-lhe uma coisa que é muito importante e é muito relevante. Sabe que aquilo que falta reconhecer hoje na sociedade portuguesa, e nós temos muitas vezes... Deixa eu acabar isto, mas eu vou voltando. Não, mas eu vou deixar. Nem que eu tenha que comprar tempo à empresa. Mas faz favor, faz favor, faz favor que é para eu poder. Não, não, é que há uma diferença. Fazendo as contas todas, houve um encasso de 4.700 milhões. Certo. E os senhores conseguiram abater no déficit, menos de 4.400 apenas. E a dúvida que eu tenho é o que é que aconteceu ao resto do dinheiro. Porque, ó Mário, porque também está a crescer a despesa, como é óbvio, com muitas outras matérias. Então, mas está a crescer a despesa nesta altura? Não. Está a crescer a despesa. Está a crescer a despesa. Eu vou-lhe dar um exemplo concreto. O facto de termos que restituir os dois subsídios. O facto... Os dois subsídios, sabe quanto é que foram? Sabe com certeza que o senhor... Não, não chega a tanto. Deixa-me dizer-lhe o seguinte... Se não for líquido, se não for líquido, são 2.000 milhões. Se retirar o valor do IRS. É que o Mário está a fazer as contas com o IRS de um lado. Eu tenho a percepção... Eu tenho a percepção de que os senhores não sabem para onde é que está a ir o dinheiro. Ó Mário, não pode afirmar uma coisa dessas. As contas públicas portuguesas são as mais transparentes que existem. Quanto é que o Nuno Santos recebeu da RTP para o entendimento que obtive com a administração? Isso não lhe sei dizer. Porque é dinheiro público. Mas se ele recebeu... É dinheiro público. Não, mas permita-me que eu lhe diga. Se ele recebeu mais do que aquilo que legalmente tinha direito, eu considero um erro. E considero, obviamente, uma situação negável. Sabe quanto é que ele recebeu? Não faço ideia. Mas eu aquilo que eu lhe posso dizer... Quem é que vai ser responsabilizado por um despedimento imedido? Vai-me desculpar. Mas para isso vai ter que convidar o Presidente da RTP a ver cá. Não, não. O Vice-Presidente do PSD é suficiente. E o Vice-Presidente do PSD não conhece. É suficiente. Não conhece. Não, o Vice-Presidente do PSD não conhece porque não tem acesso a esses documentos. O Acordo. Mas essa pergunta é uma boa pergunta que pode ficar no ar. Fica no ar. Pode ficar no ar. Mas permita-me uma coisa. Até lhe posso fazer mais. Eu comprometo-me aqui que haverá um deputado do PSD que fará essa pergunta na Assembleia da República. Ótimo. Muito obrigado. Está a ver? Acho interessante. Com toda a clareza. Eu tenho aqui uma dúvida. Os senhores cortaram, em muitos casos, pensões para metade. Em muitos casos. Isso não é verdade. Acima dos 2.300 euros. Não é verdade. Ouça, a pensão composta... Como sabe, há uma taxa marginal. Sim, vai-me fazer ir aqui a números incríveis. Há uma taxa marginal. Uma pensão de uma senhora que o marido tenha falecido, por acaso faleceu, 2.050 euros de base, mais 1.250 de sobrevivência. Está a falar de pensões de sobrevivência. Vai para 50%. Está a falar de pensões de sobrevivência. A pessoa está a oferir 50% do seu provento numa... Isto tem sistemas, inclusivamente. Eu devido da... Bom, da licitude, devido completamente, porque esta pessoa está a ser taxada, sobretaxada, várias vezes. Este rendimento é constantemente objeto de impostos. Se quiser ter esta discussão organizadamente, eu estou... Não, não treino. Este é um facto. Estou a tentar esclarecê-lo em todo. Sabe que eu não vejo. Eu quero é transmitir-lhe a percepção absoluta das pessoas. Estão a ganhar metade, em muitos casos. Técnicos superiores estão a ganhar metade no Estado. Do que ganhavam... Não, não é verdade. Olha que é verdade. O corte... Ô Mário, deixe-me... Não pode dizer isso, porque isso não é verdade. Deixe-me dizer-lhe porquê. Eu tenho a mente a gente que lhe vai fazer chegar as folhas de vencimento e mostram o que Sabe que a minha mulher é funcionária pública, portanto, conheço bem essa realidade. Portanto, deixe-me dizer-lhe o seguinte. O corte que foi feito nos salários acima de 2 mil euros é um corte de 12%. E, portanto, um corte de 12% não é metade. Acredita que há pensões que, por exemplo, a partir destes 3.250 euros... Pessoas que descontaram na vida, não é? É verdade. Vai para aí e metade fora. Não, não é verdade. É verdade que se estamos a pedir a quem mais tem, estamos a pedir mais. Sabe que durante muitos anos quem mais tem... Mas quem mais tem com que direito, Marca António? Com que legitimidade é que fazem aí? De justiça social, de pedir a quem mais tem, que contribua no IRS, nas pensões... Eu só, francamente, eu vejo-vos abordar nessa zona, e chamam a isso, zona da receita, que é errado. Etimologicamente, isto não é. Mas, ó Mário, mas está contra o facto de nós pedermos a quem mais tem que contribua? Não, eu estou... Acho injusto isto. Eu, pessoalmente, estou contra o facto, acho injusto, de irem buscar dinheiro a pessoas que descontaram a vida toda para eles. Não, desculpe, Mário, não é... 40 anos de desconto. Desculpe, vamos por partes. Acho que isto não é... Mário, vamos por partes. Não é aceitável. Acha justo ou injusto nós pedirmos a quem mais tem mais? Isso é proporcionalidade. Isso faz sentido. Ó Mário, num país ideal... Isso faria sentido. Que não precisasse fazer sacrifícios, nós não pediríamos a ninguém. Agora, nós pedimos a quem mais tem para poder dar a quem menos tem. Mário, António, este elemento é importante, se o senhor me dissesse, por exemplo, que tinham reduzido as despesas do Estado em metade também. Mas estamos a reduzir significativamente. Não, não reduziram. Dotações dos partidos... Deixa-me só enumerar. Dotações dos partidos foram tocadas... 20%. 20%. É um quarto, não chega a um quarto. É um quinto. Não, 20% o ano passado e este ano. 20%. Agora... Aliás, pode perguntar aos senhores parlamentares que a vierem... Verbas da Presidência da República... Mas, concordo, que se calhar pode cortar mais. Cinco vezes mais do que a minorquia espanhola. Olha, as ditaduras custam sempre menos. Eu prefiro uma democracia que custe dinheiro... Parlamento. ...do que uma ditadura barata. Dotações do Parlamento. Dotações do Parlamento. O Parlamento baixou significativamente os custos. O Parlamento baixou significativamente os custos. Deixe-me dizer-lhe o seguinte. Significativamente quanto é que é? Eu não lhe sei dizer os percentais, mas significativamente... Mas sei que houve cortes no Parlamento. Mário, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Não chega aos cortes das pensões. Sabe que existe um portal do Governo onde está explicado aquilo que foi pedido a todos os setores. Nas parcerias público-privadas cortou-se 7,5 mil milhões de euros no total do período de pagamento. Deve ter-se cortado mais ou imposto. São 33,3... São 34%... Taxas maiores. 34%, Mário. 34%... A ida, a ida... O que vai ser difícil de entender é a ida às pensões. O que vai ser a resolver, Mário, é de facto muito difícil. É, não é? É muito difícil. E quero lhe dizer que é talvez das decisões mais difíceis. É por isso que eu fico espantado quando ouço o PS dizer que nós andamos a fazer propaganda orçamental, porque quem ouve este Governo, e ouve o PSD, e ouve o CDS, e aqui também posso falar pelo CDS, é de um discurso de rigor, um discurso de exigência, de falta de ilusões. Está a ser dizer que o senhor é a pessoa, enfim, mandatada e aculturizada para o fazer. Mas sabe o que é que eu não vejo no senhor? Eu não estou a ver nem se... Desculpe-me. Se o poder contratar, é uma impressão pessoal, mas eu tenho que ter o que a senhora ver. Na doutora Maria Luísa Albuquerque. Não vejo, assim, um desespero com a situação em que o país mergulhou, uma preocupação desesperada. Mas, Amário, deixa-me então explicar-lhe aqui uma coisa... Eu disse aqui também algo de alguma dureza à ministra Assunção Cristas, que quando se fecha a porta de um carro de alta cilindrada alemão, lá dentro nós não temos contacto com a realidade. E eu receio, pelas medidas que vejo, que não se estejam a dimensionar as consequências imensas dos problemas criados. É completamente equivocado. Deixa-me explicar-lhe porque eu tenho direito a colocar a questão, mas dê-me o direito de lhe responder. Claro. Primeiro, os responsáveis políticos, quando estão perante situações tão difíceis como esta que vivemos, não podem perder a cabeça. Têm que manter a serenidade e têm que manter a objetividade naquilo que é a sua ação. Você quer dizer que tudo está bem? Não, nós não dizemos que está tudo bem. Onde é que o Mário me ouveu a dizer que está tudo bem? Eu estou-lhe a dizer... Estamos no caminho certo. O Mário... Não, o caminho é certo. Porque, olhe, pegámos num país em 2011 completamente na banca rota... Que a nova normalidade é aceitável. Não há contradições entre Maria Luísa e Almeida. Sabe que eu também sei fazer isso. Pego num conjunto de textos e de turpo que é dito, ou pelo menos... Eu não desturpei nada, Mário António. Eu não desturpei rigorosamente nada. Mário, cada afirmação que o Mário fez, eu tive cuidado de enquadrar e de lhe explicar ponto por quê. E fez-me o favor de as validar também, a dizer que era absolutamente dentro do contexto. Não, validei, expliquei, e julgo, toda a gente percebeu. Obviamente que num texto, se nós tirarmos uma frase, não compreenderemos o sentido geral. Mário António. Mas deixe-me terminar, faz-nos uma acusação importante. Primeiro, os dirigentes têm que ter sentido de serenidade, de responsabilidade. O país em que nós pegámos, e o país que temos hoje, é completamente distinto. Isso reflete nos juros. Olha, nós, em 2011, tínhamos um país que nem crédito tinha. Não havia confiança externa relativamente ao país. Hoje falámos, contrariamente ao que andaram a dizer durante estes três anos, muitos dos tratores deste governo, falámos de uma saída do programa de assistência. Curiosamente, até o PS, que não acreditava que se cumprisse o déficit, agora já quer uma saída irlandesa. De facto, o primeiro partido a aderir a 100% ao sucesso deste governo foi o Partido Socialista. Nós somos mais cautelosos, queremos fazer as coisas com mais cautela. O Partido Socialista quer uma saída irlandesa. Segundo lugar, nós aquilo que temos feito ao longo deste tempo tem preservado os mais carenciados. É muito duro pedir-se às pessoas os aumentos de impostos que tivemos. É muito duro pedir-se às pessoas cortas nas pensões. É muito duro tudo aquilo que passou o país. Mas sabe-me uma coisa, ao Mário... O senhor, que é um partido em finanças públicas, disse que... O Mário, mas não fuja da questão, deixe-me dizer. Eu não. Mas sabe qual é o problema? Ele é que diz que nós não fizemos trabalho estrutural rigorosamente nenhum. Mas, ao Mário, essa é a opinião dele, da qual eu, obviamente, discordo. E posso explicar, quando quiser falar sobre reformas estruturais, tem todo gosto em casa. Sempre teremos a que arranjar outro espaço aqui. Deixe-me só terminar para dizer o seguinte, sabe qual é a diferença que existe hoje? É que nós olhamos para o país hoje e vemos que temos horizonte futuro. Em 2011 não havia esse horizonte futuro. Eu não sei se partilho desse entusiasmo. Ô Mário, não é um entusiasmo, sabe o que é que é? Gostava de partilhar. Não, não, é sentido de responsabilidade, porque quem tem o dever de dirigir, tem o sentido de responsabilidade de olhar para o futuro e o tempo de feitos. Eu mesmo, para terminar, e foi, como eu disse, seguramente com alguma dureza, aquela imagem dentro de um carro de alta cilindrada. Nós não sentimos aqui... Mas o Mário está enganado, olha, vou-lhe dar um exemplo. Deixe-me só dizer isto. Nós não sentimos aqui que os agentes do Estado estejam a partilhar dos sacrifícios, dos cortes de metade, em muitos casos, das pensões, das reduções brutais de rendimentos. Nós o que vemos é o Estado, enfim, a ter um super hábito na segurança social. Posso dizer alguma coisa? Pode, como é que se arranja isso? Ô Mário, sabe uma coisa, quando fez agora essa afirmação, eu acho que o Mário tem uma característica extraordinária, que é ser um homem muito bem preparado e, acima de tudo, muito bem informado. Razoavelmente. Mas também tem as suas falhas. Não, não, tem as suas falhas. Deixe-me dizer-lhe porquê. Quando disse há pouco que não vê os dirigentes a partilhar dos sacrifícios, como o Mário sabe, todos os cortes são aplicados na função pública, aos titulares de cargos políticos e gabinetes políticos, a esses cortes acresce mais 5%. Quero isto dizer, que deputados, membros dos governos, assessoras, todos eles, para além dos cortes que os seus salários têm, como têm os outros funcionários públicos, acresce 5%. Diga-me só isto. Deixe-me terminar. Deixe-me só. Sabe quem é que exigiu que isso fosse assim? Porquê que a segurança social tem um super hábito dos tais cortes? Eu vou-lhe explicar. Eu vou-lhe explicar. Como é que é possível que as pensões estão a ser cortadas algumas a metade? Eu vou-lhe explicar. Não é verdade. Eu vou-lhe explicar. Primeiro porque se aumentou este governo, aumentou significativamente, em mais de 3 mil milhões nos últimos anos, a transferência para a segurança social. Mas isto não devia dar zero, esta conta? Não. Devia. Se fosse bem... Devia dar zero. Devia dar zero. Se as previsões que nós fizemos para o desemprego inicialmente tivessem batido certo. Ora, a despesa do desemprego baixou, o número de desempregados baixou e a despesa prevista com o desemprego não atingiu os valores que nós previmos. Apesar de ter crescido, não atingiu os valores que nós previmos e, portanto, está aí. Mas mais do que isso, a prova de que a atividade económica está a crescer é que aquilo que a segurança social arrecadou em taxa social única, em contribuições para a segurança social, também aumentou. E não estamos a falar daquela arrecadação extraordinária. Porque sem arrecadação extraordinária, o que estava previsto como objetivo para a segurança social no ano de 2013, fui eu que inscrevi isso, era 600 milhões de euros. Havendo um superávit aqui, não havia razão rigorosamente nenhuma para se ter sido tão longe. Mas deixe-me dizer o seguinte, eu já disse aqui isso e volto a dizer, nós introduzimos regras importantes, alterações importantes e muitas prestações sociais para apoiar mais as pessoas. Mas dou-lhe exemplo, uma geração de 10% no subsídio de desemprego para casais desempregados, com filhos a cargo. Fizemos, criamos o subsídio de desemprego para trabalhadores independentes. Criamos o subsídio de desemprego para membros de órgãos estatutários, só tem efeito daqui a dois anos, em 2016, tem um período de garantia de três anos. Diga-me só isto, os senhores, estes superávitos que vão aparecendo aqui, estas diferenças de dinheiro... Mas, Romário, esse superávit tem que ser enquadrado. Aquilo que eu trouxe há bocado, com os números que o senhor necessariamente contestou, do IRS, que arrecadaram a mais os tais... Não foi a mais a arrecadar. 3.700 milhões que estão aqui a pairar ainda. Estão a fazer assim algum pé de meia para um período eleitoral? Não, não. Isso não existe. Isso não existe. Com este primeiro-ministro isso não existe. Deixe-me voltar a lhe repetir. Com este primeiro-ministro isso não existe. O que está a ser feito é outra coisa, que é um pé de meia para o Estado ter recursos financeiros para pagar os empréstimos conforme eles se vão vencendo, para renunciar esses empréstimos e pagar uma parte desses empréstimos. E aquilo que acontecia, quando nós tomámos posse que havia dinheiro para o funcionamento de um mês do Estado em Portugal, neste momento há dinheiro para um ano de funcionamento do Estado em Portugal. E nem falámos sequer na presidência, com o senhor a ter dito que o Marcelo Rebelo de Sousa era um candidato extraordinário e o senhor presidente do seu partido a dizer que achava que o perfil seria diferente. Está a ver que não... Não, também não há contradição aí. Não, não, há uma contradição no que Mário disse, porque o presidente do meu partido, aquilo que escreveu foi um perfil geral. Eu tenho aqui. Aquilo que houve, mas então tem que explicar, vamos lá ver o seguinte, o presidente do meu partido, em algum momento vê aqui o professor Marcelo citado? Não. Claro que não. Não. Mas olha, o que é que eu escrevi aí em cima? Acha que eu reconheço... O que é que eu escrevi... Diga-me só o que é que eu escrevi em cima. O professor Marcelo quis... Eu escrevi Marcelo, nossa nota, que é obviamente assenta no perfil dele. Podia ter escrito aqui outro nome qualquer da sua responsabilidade. Não, não poderia. Não poderia, de modo nenhum. Sabe-me uma coisa? Aquilo que eu disse foi estritamente a verdade. O professor Marcelo teve a reação que entendeu... Tem características extraordinárias, não é? O professor Marcelo tomou a reação que entendeu relativamente a esta moção. Eu disse, perguntaram-me na RTP o que é que eu pensava do professor Marcelo, se ele tinha ou não tinha perfil para ser candidato presidencial. Tem características? E eu disse que ele tinha extraordinárias características para ser candidato presidencial. Depois perguntaram-me o doutor Drão Barroso. Eu disse, também. E depois perguntaram-me, eu disse, olha, pode-me perguntar muitos mais nomes, por uma razão muito simples, é que nesta moção nós não excluímos ninguém. Aqui fica, Marco António, muito obrigado. Obrigado, meu. Desculpe-me por caráter aburto da vida. Foi um prazer. Foi um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. E pela frontalidade com que o senhor soube responder a estas perguntas, os meus sinceros cumprimentos. Muito obrigado. Eu é que agradeço a frontalidade das perguntas, são importantes. Que teriam que ser à sua altura. Muito obrigado. Muito obrigado. Marco António Costa, vice-presidente do PSD. Um curtíssimo intervalo, espero eu, e a seguir o Frente a Frente. Até já.